E você ficou quanto tempo fazendo o Bom Dia Companhia? Foram... Foi de 98 a final de 2003 Mas nesse meio tempo Eu passei por coisas assim Inacreditáveis Então era assim Tira a Jaqueline do ar Aí, ok Ó, você não vai... Acabou o programa Do nada Eu falei Do nada assim? Assim Eu falei Como acabou o programa? Tinha Eu falei Como acabou o programa? Não, acabou o programa Acabou Porque acabou Falei, tá bom Eu falei Vamos perguntar Não, ninguém nem vai lembrar Beleza O telefone dispara Não atende Não atende Não atende Não atende Não atende Eu sei que meia-noite Me ligam do SBT Amanhã você tá gravando Eu falei assim Ué, mas não tinha acabado? Não Não, não, não Volta, volta, volta Aí voltou Caramba Então assim Aconteceu umas coisas O que você acha que foi? Então assim Eles Uma pessoa chegou Com uma nova proposta Ah, tá Né E aí eles foram testar E acharam Porque essa pessoa ainda foi Falando Ó, você vai ver Que não vai Ninguém vai sentir Né Ninguém vai sentir Ninguém vai sentir Não deu nem 24 horas Então eu tava lá de volta Mas aí foram diminuindo O meu cenário Porque você sabe Que guerra existe Claro Uma briga interna Na televisão Por espaço Né Egos Guerra Aquela toda maravilha A gente sabe Que existe Como diz o Bruno Tem o conto Por trás da cortina Né Que ninguém sabe Então existe Então vou tirar agora A magia do infantil Que é linda Que é lindo e tal Que vai pra tela Ela é muito bacana Eu nunca fiz parte Da panelinha Então eu por não fazer Parte da panelinha Eu tinha que Arcar com algumas Consequências Né E aí foi Foi tendo essa parte Aí diminuindo Eu falo assim Agora eu quero ver Porque ela agora Não tem cenário Agora ela não tem cenário E não tem boneco Pra ficar lá Né Com ela Vamos ver se ela consegue Vamos ver se Fiquei Cheguei e falei Cadê meu cenário Não é É uma tapadeira Mesmo Era uma tapadeira Feia Laranja Sabe Aí puseram uma Uma lampadinha Dessa assim Pendurada Eu olhei pra lampadinha Então tá bom Bora É o que tem Vamos né Bora Foi a época Que eu mais tive Merchandising Na minha vida Tipo Eu ganhava Horrores Você ganhava parte Eu ganhava mais do que Hebe Camargo Mais do que Ratinho Em Merchan Eu era A campeã De venda De Merchants Da casa Com uma tapadeira Então E sem bonecos E sem boneco Então eu falo assim Tudo é energia É tudo É o que você vai Levar Você poderia Você poderia Ficar chateada E fazer Fazer mal humorada Ou você podia falar Ah é isso que eu tenho É isso que eu vou fazer Vou fazer da melhor forma possível Eu 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 vou fazer da melhor forma possível , eu vou fazer da melhor forma possível , eu vou fazer da melhor forma possível Obrigado.